Estamos aqui, família boa. Mais o início de um vlog. TFD no peito. Olha a ideia, moleque. TFD, também aqui, família boa. Mostra a mão da tua camisola. A p***a pique. Estamos aqui, estou no Porto. Cheguei hoje. Não fiz tipo a mala, nem nada disso, porque eu acho que não faz sentido. Estamos aqui a tirar umas fotos, os camisões da TFD. Bom, vocês já sabem que vai viver a família boa, né? TFD, TFD daqui e sempre. Here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go. Go! Whoa, ready, set, go. I got the flow. To make the girlie say, oh. So, don't get your panties in a twist. When the last time y'all heard it like this? When the last time you heard it like this? JVB, the it boys, the misfits. Toss me the keys to the cherry red bands. Two seater, only you, no friends. Now to begin, the wheels are spinning in. Criss-cross and I'm gone, I keep it on. Doors open, so baby girl getting. I still rock your body till dawn. Big body beamer with the 22's floating. Windows down with the whole top open. Hit the switches, let's bounce down the road. To the show, let's go. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we- Keep it, keep it moving. Buckle up, cause I'm about to get stupid. Better hold on tight if I boost it. Crystal clear, cause my blows stay lucid. Keep it loony with the tunes, I bass like world runner. Step into my ring, get the stone cold stunner. And that's cold like Canada. It's picture day, so smile for the camera. Click, boom, I gotcha. Now you in the hot seats, like Sriracha. Ooh, whatcha gonna do, whatcha gonna do? With the super hot fire on you. I'm half white, half L-R-P-I-N-O. Half truck, half bar, like an El Camino. Life moves fast, don't you know? Sometimes you just gotta take it slow. Like, step on the gas, suckers ain't ever gonna pass me. My Honda Civic, always gonna last me. You wanna ride? Son, don't ask me. I'm not an Uber, I stay classy. Your repertoire is a tragedy. I got a 399 capacity. Your full lock is only half of me. I'm the big bambino with a capital B. First place, let me end it on a high note. My motion is fluid, spinal. Well I'm out, and that's final. Now let me turn this mother over like a vinyl. Moonwalk on... FD Família War. Deixa o Instagram... 18 minutes. 18 minutes. Come on here, baby. Calma aí. Boom bar. What, what, what? Cês não tem noção do que que tá pra ver, men? Cês não tem noção. Bolsas, men. Dão na qualidade disto. Ai, deus, 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 deus. Ah! Puta coisa boa. Porra, porra, né? Tamo aqui, desfio. Aí, a espoma bifana. Qual é a ideia? Vamos comer o quê? Hamburgo e foco. O que tu quiser. O que eu quiser? Conta a taxa. Mostra aí na camisola. Já sabem qual é a ideia. Active Store. Vamos aqui, família boa É o Lisboa Bora, bora, bora Vou cuidar o... Já estamos aí, família Crupal, crupal A vivê-las Mais uma vidinha, mais uma reunião O que está cansado disso, Romulano? Deus, 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 Deus Muito servo, né? Amém, Deus está abençoado Deus está abençoado, família É um brinde, um lindo Um brinde, a vida está boa, a vida está doce A vida está nice Vocês acham? Vocês sabem que a vida está boa? Vamos começar a fazer acontecer Sei lá, mano Eu só, eu simplesmente Vocês já viram TFD, mano, TFD no corpo, TFD nas costas Amorlando com a camisão da Active Store Vocês já sabem qual é a ideia Se quiserem camisão de futebol Active Store Vocês já sabem Angolando na bag Vocês já sabem, mano Link na bio Mas é algo, estamos aqui na costa da Caparica Praia de São João A viver um pouco, né? Porque... Temos que relaxar também A vida não é só trabalhar A vida não é só fazer Tik Toks A vida não é só fazer vídeo Pra ele tudo Também temos que relaxar um pouco Estamos aqui a relaxar O nosso lazer Mas é pá Eu sinceramente não sei o que os dizia mais Tá a f*** Mas é fácil Mas muitos vão dizer que é fácil, né? A acção Normal A culpa não é tua A culpa não é tua Vocês acham que é fácil também A culpa não é vossa Eu também acharia Mas já Vendo de onde eu vim Realmente as coisas estão a ficar diferentes Agora vou melhorar cada vez mais família boa Eu acho que tudo mesmo depende de vocês Tudo depende de vocês E eu cada vez mais vejo isso Não é por ser preto Não é por ser azul Cor de laranja Tudo depende de vocês O quanto vocês querem O quanto é que vocês querem ser successful E é mim Mas é pá Muita gente não quer Só diz que quer Mas não faz Não faz nada Não tem ações O que que tu queres? Eu quero ser bilionário O que que tu queres? Ah, pois Você não queres discutir? Não me interessa panela, mano ? Não auffedra levantou Isso mesmo Não vai correndo Você morreu Porque Quando você morreu Eu vou olhar Eu vou olhar Se Ruth cobrar Ihr vai aproveita a passeia com a tua mulher, aproveita a passeia com a tua mulher, pega a tua compra vai, vai, vai sério, uma vez cinco minutos palmatórias, a gente não aguenta as palmatórias são surras, são pauladas são surras, devem estar a pensar que aqui é brincadeira, eu já lhes avisei, ninguém joga comigo agora foi a primeira, a segunda saiu, o Otávio já saiu, agora é o Chico perdeu de novo nossa vítima, nossa vítima nossa vítima, nossa vítima nossa vítima, nossa vítima tudo cabisbaixo 4, 5, 6 eu disse que a primeira vez foi porque eu baralhei, agora lhe dei a carta para baralhar, o que aconteceu, aumentou para 7, é uma coisa chata, é uma coisa chata não procuraste, encontraste, são sempre, são sempre o que te mandou faltar na escola? o que te mandou? 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 G, não faz isso a G. Não faz isso a G. A G ficou muito contente quando ele tá, ah, ah, ah. Que. Minha mão depois de pequena não tá chegando no chitário. Posso bater por ti? Tome, tome, tome simbora. Como é que é, mostra como é que é a G. mostra como é que é a gê mostra como é que é a gê ai tá trevendo outra vez coitadinho 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 outra roupa coitadinho coitadinho agora abra mão abra mão abra mão só pode set né set minha roupa a 3 4 5 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 7 7 7 8 9 6 5 10 10 10 11 10 10 10 Olha a polícia, olha a polícia que está vindo O que sabe? O que sabe? O que sabe? O que é isso? O que sabe? Não tem problema Eu não sabia que ele ia ser o primeiro Eu sabia que ele ia ser o primeiro Eu sabia Eu não sabia Eu não preciso apertar, mas ele está assim Eu não preciso apertar Vex Vex Tá assim Meu Deus que você achou Chupa de barro Barro Demora, demora, demora A demora que eles estão fracos hoje Ai, achei Não é um CP, eu peço desculpa Ajei CP Ah É isso que eu queria Esse é o que eu queria Esse é o que eu queria Essa moda tem problema A massa, a massa é pro gay A massa é pro gay Eu não quero saber, eu não sei pro gay Uuuuh Chupa de barro No peru Ok Eu acho que agora Eu posso falar esse segundo que me deram E a A G A A G É A A A G Não, não É o segundo, eu já passou Ele erro Não 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 O Segundo Me deram dois meses Sim Mas a segunda foi Você falou o Vex O meu filho está a falar Vex da segunda Epa A G Senta Ah A gente está a correr o ver O Vex O Vex O Vex A gente faz barro. 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 Não deixe. Essa aqui é a bola. Sim. A gente vai jogar. Barro. 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 Bala. Ali, no toque. Calma. Masi, no toque. A gente faz barro. Não 담car. A gente faz barro. A gente faz barro. Vamos. Asun sepi Asun sepi O que é isso? Arbolado Ajei Sepi Arbolado O que é isso? Arbolado Isso é para você É isso que eu fui mesmo Para mim 2 minutos Garde o jogo Aparou Aparou Eles acabaram de levar uma porrada básica Um dos outros Sim Depois Terminou quando apanhar porque não queres jogar mais? Não Jogamos outro jogo O gajo dorme 24 horas por dia Toda hora a dormir esses putos Sou tóxico, sou fulido Melha Paula Melha Paula Também faz doido de novela Fico fudido até com a amiga dela Já tá a pensar que é cinderela Louco de sou bandido da favela Mas qual a ideia das horas de gelas? Dizem É 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 Ooooooh! O único que deu tiro no céu Bala caiu ferrecocheta no Adão Até o meu cão já lhe bati Porque tirou o meu osso do chão Olha aí, família! Vocês sabem como é que é A malta tá na via hoje Vemos aqui É a malta também Fecho dos olhos Epa! Vocês sabem como é que é? Já abriu? Já abriu Quem ia dar A gente tá desperdiçado Não, a gente tá desperdiçado assim, não é? Quem ia dar? Quem ia dar agora? É o Eugênio É o Eugênio É matar o inimigo Vamos humilhar o Santana Beleza? Calma, calma, quem fizer mais agora Quem fizer mais agora A gente tá mil paus 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 É o Eugênio Mil paus Inica A máquina estragou Não vou da com força Esse irmão vai dar mais? Tem clima, tem clima. Não vai dar. Não, não vai dar. Essa máquina estragou? Chega. Bom, é? 46? Bom, é? 46. Pode dar? Chega. Vamos subir. Vamos subir. Vou subir. Eu subi na mão. Puxa dessa. Deixa eu bater. 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 Quer dar? Dá. É outra dá, é outra dá agora. Eu quero dar. Segui minha... Boi, dois, dois. Boi, dois. Boi lá. Boi, muito boi. Boi, dois. Boi, dois. Boi, dois. Boi. 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 Obrigado.